E assim? 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 Estou a escritura. Obrigado. 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 Deo três minutos. Obrigado. Obrigado. eu tenho muito tempo para vocês aqui. Por toda segunda vez eu usei. Eu sou um GitHub. E a rotulha sistema. So, pode reacetivar? Agora, você tem que ter. 18 dias atrás A gente trabalha bem Sobre a gente trabalha com a gente A gente trabalha com a gente Agora tem que ter um ano aqui Não, isso é um ano Sim Mas o ano passado na vida Você dischargedu a gente Deve ser que não se pegou Na obra de ser Deve ser um espaço Estava bem Que Heart Tiro Mas o que você acha que você gosta de fazer um plano de 1,5? É isso aí, o que você acha que é uma opção de 5. O que você acha que você acha que você gosta de 1,5? Você acha que você gosta de 1,5? Então, vamos lá em casa. Então, vamos lá em casa. A gente parece que ele vê a camera dele. Então ele vê a camera dele. A gente vê a camera dele. Como que eu falei, AX tinha visto a camera dele. Você viu a camera dele como um... ...fresher. o 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